Um momento para confraternizar e agradecer a parceria e o trabalho durante o ano de 2013. Dia 3 de dezembro, aconteceu a festa de fornecedores Léo 2013, no Espaço do Bosque, em São Paulo. Um evento já tradicional da rede. Eu acho esse evento importante, ele é uma tradição e ele demonstra a importância que a gente enxerga, que a gente dá para a nossa relação com os fornecedores. Acho que a Léo, ao longo dos últimos 70 anos da sua história, sempre teve embasada numa sólida relação de parceria com os fornecedores. Bom, o coquetel de fornecedores da Léo já é um evento super tradicional, já há muitos e muitos anos ele é realizado. E ele é, assim, verdadeiramente um grande ponto do encontro, onde a gente pode estar reunindo todos os nossos amigos, né, fornecedores, que são super importantes no nosso negócio, os nossos parceiros, as principais lideranças da rede Léo, para um encontro onde a gente avalia o que realizou nesse ano que está se acabando, né, mas principalmente, onde a gente mostra quais são os planos para o ano que vem, quais são as oportunidades e crescimentos, vários projetos que a gente pode realizar em conjunto. Enfim, é uma agenda, assim, super positiva, é um momento muito bacana de confraternização, e é quando a gente fala de negócios, né, que estão para vir no próximo ano. Então, é um evento realmente super importante, acho que um dos mais importantes do nosso calendário. Eu acho que esse é um momento em que a gente pode sentar, pode comemorar, pode relembrar as coisas que foram feitas, para poder celebrar. Para nós, da Eucatex, é uma grande oportunidade de confraternizar com a rede, num momento de fechamento de um ano, que foi muito bom para a relação Eucatex-Léo. Temos certeza que continuaremos aí na toada que tivemos esse ano, teremos um 2014 no qual a gente vai continuar crescendo. Na verdade, esse evento já virou tradicional, né, no final do ano, todos os fornecedores, acho que os mais importantes parceiros da Léo participam desse evento, e a Sarlac, como é parceira e faz negócio com a Léo há muitos anos, a gente está sempre aqui presente, prestigiando o evento. É uma coisa vital, não existe fornecido sem fornecedor. Foi um ano de grandes conquistas para a Léo, principalmente na parte do SAP, e foi um momento, e é um momento muito especial, principalmente para poder agradecer aos fornecedores que estavam do nosso lado todo esse momento aí. E nós finalizamos esse ano aí com a sensação de dever cumprido. É até um momento da gente trocar ideias, né, discutir novos planos, e estamos vendo que a cada ano o crescimento está sendo maior, né. A parceria da Real com a Léo já monta por mais, já temos há mais de 10 anos, né, uma parceria que a gente entende que é uma parceria de muito sucesso, nos negócios, né, no nosso segmento de produtos, desde o início, né, dessa nossa parceria há 10 anos, incrementou de maneira muito importante. Então, realmente, a gente entende a Léo como realmente um parceiro de muito sucesso para a Real aqui no Brasil. A gente sentiu que a relação está cada vez mais estreita entre a Rometal e a Léo Madeiras. Foi um ano de mudança, né, e a gente vê que para 2014 muita coisa boa vai acontecer. Para nós da LP é um prazer participar do evento. A gente está construindo uma história junto com a Léo, desenvolvendo no mercado esse sistema novo da construção, que é o sistema seco, e assim como a Léo, a gente acredita muito no potencial desse mercado no Brasil. Ah, um evento como esse agrega muito para qualquer empresa, né, e é sempre um prazer a gente estar participando, e agora esse ano a gente vem no desenvolvimento de produto nos perfis de alumínio, com a marca Lion. É um desenvolvimento que já vem crescendo, a gente tem acompanhado bons resultados, e é importantíssimo para a empresa, no caso da SG Aluminos, a gente estar nessa parceria com uma empresa, com um grupo tão forte quanto a Léo Madeiras. Eu acredito que já é um marco anual, né, esse encontro aqui na Léo Madeiras. A gente tem a oportunidade de encontrar todos os parceiros da Léo, os fornecedores que estão aí nesse trabalho em conjunto durante todo o ano, e no final do ano a gente encontra todo o pessoal aqui justamente para poder trocar e confraternizar o que foi durante este ano de 2013. Ser fornecedor da Léo significa para nós ter o prazer de participar do desenvolvimento de um segmento, de participar do desenvolvimento de uma empresa que tem renome, que tem extrema participação no segmento de marcenaria. Naturalmente a Léo, como líder do mercado no segmento de revenda, é importante que tenha esse evento anual. Agora lá precisa ser questão de participar todo ano, e vir prestigiar aqui, e respeitando a parceria que nós temos com a Léo. E estreitar essa parceria cada vez mais é um cliente muito importante para nós, e eu creio que a Léo vai crescer, é a maior revenda do mercado, e também vamos crescer junto com a Léo. Os fornecedores têm papel fundamental no ano de 2014. Temos estratégias conjuntas para o ano, todas elas calcadas dentro do novo portfólio, e da revisão do mix que a gente vai ter para o ano. Espere que nós teremos muitas novidades. Eu acredito muito que os nossos fornecedores são um pilar estratégico do nosso negócio. Eu queria dar aqui uma mensagem especial aos nossos mais de 400 fornecedores, por todo o apoio que tem nos dado aí no decorrer, claro, desses 70 anos, mas em especial no ano de 2013. Foi um ano muito desafiador, Tivemos aí uma série de problemas operacionais, uma série de desafios, mudamos muitas coisas nos nossos processos e nos nossos procedimentos, fizemos muitas melhorias sistêmicas, mas que impactaram o dia a dia dos nossos fornecedores. Então vai aqui o meu muito obrigado a todos, porque vocês corresponderam e se superaram, e nos impactaram de forma muito positiva. Então, meu obrigado de coração, mais uma vez, vocês foram extraordinários, e eu desejo que vocês tenham muito sucesso nas suas empresas, que vocês tenham um 2014 extraordinário, e que vocês estejam cada vez muito mais fortes, unidos, e juntos com a Rede Léo, porque nós vamos expandir, nós vamos continuar crescendo, e contamos com vocês, para que vocês sejam parte integrante do nosso sucesso, como sempre foram. A Léo é feita pelos seus parceiros e fornecedores, que trabalham e crescem juntos, todos os dias, desenvolvendo o setor moveleiro. Que em 2014, essa parceria seja ainda mais forte.